Música Vocês tem perguntas para fazer para a gente vir? Então, se alguém tiver perguntas específicas, a gente faz agora e depois da apresentação a mais a gente tem espaço para um debate mais geral. Mas se alguém quiser aproveitar e fazer um pouquinho... Então, acho que hoje tem mais gente acompanhando o teu stream, se você puder vir aqui e fazer perguntas. Quando você coloca a questão da necessidade de colocar uma licença, basta alterar um artigo, você citar a licença ou ter algum tipo de registro em algum banco? Gente, registro em algum banco, pensando em registro de uma obra, essas coisas, não. O que você tem é alguns critérios para você colocar isso de uma maneira que seja mais fácil daquele recurso ser encontrado como recurso aberto, como recurso na tela de licença. Então, eu estava falando sobre essa leitura por máquinas. Existe um banco de você colocar aqui o próprio Google, as ferramentas de busca, ou as sete ferramentas de busca, você vai poder encontrar aquele recurso como aberto. Se você coloca um códigozinho no seu site, aquilo já vai ser lido. No geral, existe um logo, como eu coloquei no início da minha apresentação. E aí, a partir daí, um clique ou uma informação, um link, vai te levar para a determinação, para a especificação daquela licença, para que eu fique realmente claro para a pessoa que vai utilizar o que ela pode fazer ou não. E aí, isso é assim, vai em cima. Você pode, você não pode. É bem legal. Mesmo menos isso, seria mais uma boa prática. Mas a importância é que eu fique sim e explique isso. Mais alguém? Mais alguém? Eu queria entender um pouco mais esses 40... É, que repositórios que vocês encontraram, eu queria saber da qualidade que você achou de eles. E se... E se o repositório é público, e mesmo que não existe menção ou licença, eu posso prespor que é público? Tudo que está lá. Obrigada. É, é um pouco por aí que a conversa, né? Assim, você tem uma diversidade muito grande, não tem termos de qualidade, tipos de conteúdo, você tem coisas super interessantes, tipo um recurso que já vem com orientações para o uso, tem como se fosse, assim, o caderno do professor, alguma coisa assim, mas vem com orientações super específicas, você tem sugestões de uso, você tem manuais, então, de repente, você tem... existe um repositório que ele traz software educativo para matemática, e aí ele tem uma parte que é só de manuais, de como usar aquele software, que atividades podem ser propostas, exemplos de atividades, e tem coisas muito interessantes, mas, assim, é super diverso, super diversos, tem vários tipos de coisas, a ideia de colaboração em si ainda é muito incipiente, a possibilidade dos usuários interagirem com aqueles recursos ainda é muito incipiente, vai ser legal ouvir a declaração, a apresentação do Fones, porque aí já é um caso super interessante, já nesse sentido de colaboração, de construção colaborativa dos materiais, e quando a gente vai... E, assim, ainda no âmbito público, existem coisas que são incertas, por exemplo, existe um portal, chamado Portal Domínio Público, ele traz uma série de recursos, teses, uma mistura de coisas, uma mistura de várias coisas, ele vem com esse nome, Domínio Público, então, a princípio, as coisas estão em domínio público, mas, quando você vai olhar mais nitidamente, você vê que não necessariamente tudo está em domínio público, tem coisas que são... por exemplo, para dar domínio público, só para a gente esclarecer isso também, são 70 anos depois da morte do autor, geralmente, esse é o tal que você faz. Então, assim, você vai lá no Portal Domínio Público, e aí você encontra uma tese de, não sei, em 2002. Aí eu falo, peraí, isso provavelmente não está em domínio público, e não existe uma clareza de licença aí. Então, existe uma confusão, né? Assim, essa é a reflexão que eu trago, mas do ponto de vista do ideal, de como deveria ser, acho que essa pesquisa também, ela vem pensar um pouco na construção de políticas públicas, vem tentar sugerir boas práticas, nessa área, trazer essa reflexão mais concreta. Mas, assim, em relação ao uso, em princípio, certas coisas, quem não tem uma licença explícita, por exemplo, aquilo é direito autoral padrão, seria como usar um filme no YouTube, não sei, um filme de um óleo que eu vou te pintar no YouTube, seria similar, assim, a isso, pelo que eu compreendo, né? Porque se alguém quiser, não sei se o Sérgio quiser, também, falar sobre isso, mas, mas, a princípio, aquilo cai no direito autoral padrão. Por isso, também, essa necessidade, talvez certos usos, não existam restrições, mas outros, certos usos você consegue fazer, não necessariamente a pessoa vai questionar, mas, talvez, outros, talvez, a partir de uma instituição pública, talvez, o uso mais específico ficaria comprometido, o uso mais público, ficaria comprometido aí. É uma percepção minha, digamos assim, mas eu não entendo. Eu acho importante fazer algumas considerações em relação à licença. Primeiro, a falta total de esclarecimento do procedimento, acho que a colega coloca isso, e é, de fato, ninguém sabe que tem que se registrar, ninguém sabe que tem aonde se registra, não tem essa informação, pelo menos, a gente tem conhecimento há alguns anos, e isso, inclusive, na época do desenvolvimento, no Folhas, não tinha nenhum tipo de informação, inclusive, fomos até para o grupo, para a Procuradoria Geral do Estado, para saber, lá, como proceder com isso, e nem, não tínhamos nem uma informação legal, de fato, que garantisse que a gente pudesse estar, deixando aberto para a reprodução, para o uso. Outra questão é que, no ambiente da educação básica, por exemplo, para o desenvolvimento das aulas, e eu vou trazer essa reflexão para a gente polinizar mesmo, nós usamos tudo. Pronto. Está aberto, está aberto, nós usamos tudo. Eu acho que tem que colocar isso, eu acho que é importante a gente falar, a gente usa, ah, pode, não pode, não sei, é o que pode, o que não pode, a gente vai lá, achou legal, achou interessante, e essa seleção que você coloca, que eu acho que é legal, ela se faz pela qualidade, porque a gente só coloca, não são professores, qualificados, professores que estão buscando esse processo, a gente só coloca aquilo que a gente, de fato, tem conhecimento da ONU, e mais do que isso, e acredito que aquilo não é de acordo com a tua concepção de rumo, de sociedade, e aquilo é interessante. então, eu acho que essa seleção, ela é a seleção pelo uso, ela é a seleção que a gente acaba fazendo na educação básica. Então, as licenças, a gente seria mais, eu acho que é importante para a gente ter mais clareza, e aí para a sociedade, para o meio educacional, do que, dos procedimentos, e aí até a educação básica, a gente vai poder estar fazendo a educação básica no ensino superior, a gente está explicando isso para os nossos próprios, para os professores que estão aí nas licenciaturas, e buscar legitimar, pegar da onde está publicado, eu acho que daí sim é interessante, mas a gente está nesse processo aí do que a gente desconhece, e isso me dá um pouco de angústia, eu acho que essa minha fala vem um pouco dessa angústia, porque a gente, o Folhas foi desenvolvido desde 2006, 2007, agora está falando que eu fiz uma entrevista em 2009, e aí a gente está com as dúvidas, entendeu? Acho que esse processo está aí. Tchau, 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 tchau.